Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma A Paga da Leste É isso mesmo Todos aqui estudam comércio, então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Porque isso aqui vai ser monstro e eu quero ir todo mundo ver, hein? Ai, isso aqui vai ser monstro, só um pinte de jês Se veja nessa cultura, como é o homem, essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se veja nessa cultura, como é o homem, essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Só mais uma vez, o Espirituba tá na casa, naquele modelo, então Salve o Apolo, chego do nada fazendo um free Cê sabe, Zulusão, vem com a feita de time aqui Então cê sabe, pode pá, na direita você tem razão, mas na esquerda eu tenho razar Pode ficar tranquilo na cena, é, Romelu, Lukaku, com certeza sabe, eu tô no free Já falei, é tipo Bélgica, Romelu, Lukaku, na minha frente um ramelão louco aqui Então entenda, eu sou melhor no desenvolvimento, fechando sempre o argumento E o pior de tudo é que eu venho explorando, claro, do nada é o chinês Eu falo, gente, o Zizão tá rimando Vamo que vamo, vamo que vamo Jai a pô, tô aqui a pivinha Eu tô nesse tique, vamo que vamo Viginal, viginal, viginal Mate esse cara no trap Mate esse cara no trap Mate esse cara no trap Vinal, vinal de novo Mate esse cara no trap Mate esse cara na leste Mate esse cara na leste Runner vou começar mandando punch Vou começar corrigir um engano Agora me diz onde o Enrazar é mexicano Isso que eu queria questionar Sem maldade agora tô com o microfone Mas se é Bélgica cê perde ovo e eu sei Tanejo, né Debrino e Marrone Mano eu te mato na leva da mano Cê sabe que cê é moleque A polo chegando e mano sabe que agora Cê é o mede black Ele te mata na let Sabe que eu assino cheque Cê é lucaco, cê é fraco, te mato no beat É lucaco de trap Ensinando como que faz de mano esse beat Tá ligado que agora a polo vai chegando Cê sabe que no momento ele te expulsa dessa city Você fala muita merda, você fala até do Hazard Mas sabe que essa batalha agora eu venço Hazard é do Eden, Eden é jardim Só que nessa batalha hoje você que tá suspenso Que sério, hein Ei, esse foi seu primeiro round Para ver quem gostou das imas do meu parceiro, as ilusões Para ver quem gostou das imas do meu parceiro, a polo A polo um zero, certo? Quem terminou? Começa DJ Faw, solta aquela brava, parceiro Uou, 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 uou Vem gerar pra mão pra cima Uou, uou Ei, não tô vendo as mãos, não tô vendo as mãos, não tô vendo as mãos, vem Vem, dá todas mina por mês e pra todos cabra da peste Digam zona, 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 zona Dá todas mina por mês e pra todos cabra da peste Digam zona, 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 zona Só que a sua peita não é de futebol, é futsal, não é vacilão Pena que nem rimando assim tem visão de falcão Até porque é diferente e eu não tô de pose Chamo a polo de Matias, falcão, te mato com a doze E é assim que as rimas seguem né mano Fim, em cima do palco aqui eu tô te espancando Já que você nas rimas nunca tá analisando Por isso energia boa, cê nunca tá canalizando Então, olha como eu chego pra matar os ilusão Que quando pegar no mic pra meu puta vacilão Só trabalha com a ênfase Eu acho isso mau feio Que isso é batalha de rime Não é narração de rodeio Então vem geral, então bota esse cara no leste Bota esse cara no leste Bota esse cara no leste Então vem geral, bota esse cara no leste Bota esse cara no leste Bota esse cara no leste Narração de rodeio você vem falando Então tá ligado que eu não deixo pra depois Do lado eu tô falando que eu tenho cheque nisso Então agora com certeza tá ligado que eu vou lançar mais um boi Fica tranquilo na cena, cê tá ligado, né trutão? Zulu Zambi chega no com certeza fazer na improvisação Ele falou que eu sempre pego o mic e saldo falha Hoje eu provo que não vai ter mais um japonês aqui na batalha Mas é chinês, com certeza tá ligado que eu fecho o incentivo Hoje você vai ver a prova preta que eu tenho o vírus negro Então eu vou te matar com o seu coronavírus E pode ficar me trepindo que eu venho ver o meu meu improvisado Joga a vibe que cê tá sabendo Com certeza eu fecho improvisado É que eu fui na casa do Apolo Na verdade você tá ligado que eu segui sorrindo Aí ele pegou, foi fritar o pastel e falou Caralho Jesus, o pastel tá latino Terceiro! 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 Tira, 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 tira Rapidão, pede, rapidão E aí família, mesmo assim a batalha tem um ritmo de fazer Acontece o mesmo com o terceiro, o metalito que continua atrás Barulhos para quem gostou das imaginhas Seu velho não tá assim ó, 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 faz a pô, olha o flash, mata esse cara no flash, mata esse cara no flash Brinca, brinca, faz a pô, olha o flash, mata esse cara no flash, mata esse cara no flash Faz a pose, olha o flash, tá ligado, se assalto, venho muito diferente, tá ligado Tipo pose do rodo, só que é azuluzão e hoje tá fumando o rodo, muito diferente daqui no que cê imagina Com certeza tá ligado que eu mando a rima, no caso eu citei de pastel, você vai sair pitado do palco, então sai daqui de cima Fica tranquilo na sua parada, tá ligado, tudo aqui eu vim, eu passei no meu desenvolvimento Hoje com certeza eu já subi até o banco com o caminho, mas agora vai baixar com os argumentos Parabéns do que você quer, com certeza que eu já fecho Você tá ligado mesmo, abolo, hoje você que tomou no skr Eu tô tomando um skr mano, cê sabe que agora eu tô insano, cê rima igual besta Falar de pastel, sou cruel, é da feira, mas sua rima trouxe do resto da xepa Mano, você tá ligado que agora eu vou rimando nessa vida iliciada, para Falou de corona, a verdade vem à tona, rimou contra o japonês, tomou um poro na batalha Assim que a gente já trabalha, sabe que agora, mano, eu nunca desado Ele falou que eu sou um boi, nossa hora que foi dentro, rimando contra o touro Ferdinando Com certeza você não rimar com o touro, tá ligado que agora eu venho muito diferente Sou verde e sou mais bruto, então na verdade eu tô rimando com o fruto E aí é Shrek, mais um honro, pode ficar com fio que eu te pebro né com o sol Agora, com certeza, snow, você tá ligado no caso de não tudo longe, por isso o freestyle é snow Ah, sem maldade mano, tá ligado que a verdade vem à tona Você não vale em chapa de whisky, passa meia noite e só pega a Fiona Mano, sem maldade, tá ligado que quando você pega no palco você é um cuzão Já eu sou bem mais ligeiro, eu trabalho com o sentimento verdadeiro Eu sou um burro, mas engravido o dragão Ah, engravido o dragão, com certeza, tá ligado, eu faço incentivo Hoje você tomou uma vomitada, no caso eu sou Shrek e Fiona, pode vir com meus três filhos Hoje você perde nação, arruma o problema que eu fecho no clima Hoje você tá sabendo que é antes de mim, com certeza você não tem levada pra esse filme Ah, não tenho levada pra esse filme, ah, você falou que você faz o urro, ah Só que quando uso luz ao marcelo, meu mano, com esse intelecto, faz um burro, só pode Mano, sem maldade, você rima, mas não é competente Quando você pega no mic, você sabe que o apolo já te dá e traque, por isso que eu tô com essa bala no pente Tato a sua bala no pente, você tá ligado que eu tô fechando, e é bem diferente No caso eu já citei, eu não faço um burro, vou fazer o que se o burro tá aqui na frente Pode ficar bem tranquilo na sua levada, agora eu tô falando, mas com certeza é orfato Hoje eu tô fechando muito diferente de tudo, você tô lembrando ali, ah, ah, ah Caralho, DJ Gama, ser flash, fazendo um scratch, você sabe que a sua rima é burra Ele falou do burro, já chegou, já chegou, já chegou a sua surra Acho que sim, você manda de mano, você não rima, por isso que agora você sempre se fudeu Você fala até do Shrek, é realmente o seu nível tá tão distante do meu Tá tão distante do seu, então você tá ligado que agora eu fecho o hito, eu tô snob É porque eu dou um passo pra trás, eu posso perder o meu pão, mas na verdade eu tô com o soco de baloque Filho, você tá ligado que agora eu vim improvisar, mas eu já tô firmão Até porque esse tom, esse tom, o cara que é do brega, mas agora é tipo o esquiva Falcão Aqui, esquiva Falcão, sabe né mano que eu rimo até amanhã Falcão é do rapa, hoje você toma um tapa, sábado, a tarde de bata e no domingo de manhã Não importa a situação, você sabe que agora a verdade vem à tona É porque agora nasce com o pensamento de rei, um descansam no trono, outro na poltrona Barulho pra esse round Eu acho que foi pesado, tio Você tá doido Tá até doido, pide a votação Aí, barulho é pra um só e com vontade Barulho quem gostou das imas de Zuluzão Barulho quem gostou das imas de Apolo Isso, calma só e com vontade Zuluzão Apolo Só pra confirmar Barulho Quem gostou das imagens de Zulusão? Barulho Quem gostou das imagens de Apolo? Zulusão para a próxima fase Barulho para Apolo Nada demais, certo? Três lados para sorrir Barulho